Tá como o nome da live? Tá como? O nome do canal? Transmitir agora. Peraí, mano. Onde tem espaço? Ah, caramba. Tá privado. Peraí. Mas pode pesquisar. Lorde Recruta. Tá com 68 inscritos? Não. Tem dois. Não sei quem foi o doido, mas tem dois. Mandei no zap. Tá certo. VIT Tá pronto aí? Tá pronto aí? Tá pronto? E aí, Lourdes? Deixa eu falar Oi? Tô vendo tua live aqui agora Tô streamando minha tela, tá vendo aí? Tô, tô vendo Felizmente a A cara é toda deformada Mas tá bom Não precisa reparar nisso Bora lá, vamos começar Tá de boa, mano, tua cara Mano, se você se acha feio que você não viu eu então, mano Nem me fala Oi, Krauk Oi, VK Joia 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 Bom, mano, eu vou mutar todo mundo aí, mano Que eu só quero falar com vocês Falou Por quê? Não entendi nada, mano Por quê? Ah, vou dar capa nisso daqui, ó Ah, vai Vitinho, o melhor jogador do mundo nessa história Não dá, muito bom Meu Deus, muito bom, não dá Já subiu três capas Meu Deus, morreu esse Platinum Eu tô mestre Eu tô mestre Não troca, não troca nunca Ai, cara, que teu, ô Caralho 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 Meu irmão mora na PSG, velho Tinha que ter um bravo na PSG Ai, ai Caralho Não é nesse mundo Eu tava de zoio nesse vagabundo Caralho Caralho Dois que eu dois capas Eu tô levando um fino Cadê o capa? Sobe o capa Ai, você tá maltratando o colete do cara Não tá subindo o capa aqui, é problema da ferramenta que tá guiando a arma .... Tem que ter um capa, porra Eu tô no tabu audio Entendeu Emulador não é meu, não Quem é o emulador aí? O Volker O Volker Que emulador cês usa? Sei ainda, fala aí, Volker Tu quer? Tu quer imolador ai? Eu não, eu nem sei o que ele ta falando ai Sei que viado, eu uso blue stack Blue stack? Ah, você tem um pc bom Não Não Ai o pc desse cara ai é vinte mil real Vote Eu to vendo a tua live, ta com delay mano Os cara falando isso é só ali ou só As costas, é claro Ai Ai Mentira Ai Vai tomar no quilo Primeiro eu quero atirar Viado Emulador falido Caralho viado Vai tomar no quilo Primeiro eu quero atirar Viado Tem um cara aqui Tem um cara aqui Pegar no meu garoto Caramba amigo Caramba amigo E vai se tapa lá. Foi? Tá porra. Parece que você joga aí em pé, mano. É não. Aqui ó, tá a minha... Por quê? Ei, tu faz live, hein? Vou ver alguém em pé. Ei, tu... Tô nao, pô. Agora que eu fui ver na live, você perguntou por quê. Ei, onde tu faz live, hein? Mano... É nada, é só... Seu ombro... Seu ombro... Seu ombro fica pra cima, mano. Parece que você já tá jogando em pé, né? Eu tô no YouTube agora. Passa aí pra me assistir live, se seguir. Pô, não tem seguido. Eu não tenho. Eu só tô com dois inscritos, pô. Ah, mas foi? É Lord Recruta. Dá uma... Ajudar? Lord Recruta. Primeira live hoje. Mano, eu vou te ajudar, ô... Valeu. É a sua voz. É o vale falido. Vem atrás, se quiser, aqui, ó. Ô, é... Ô, vale falido. Ô, mano, ô... Quando... Quando você morrer, você metela, mano, que eu quero ver como que eu jogo, assim, ô... Ah, tu tá brincando, hein, Menor. Vai, Menor. Vai, Menor. Vai, Menor. Vai, Menor. Vai, Menor. Vai, Menor. Olha aqui, vou lá. Falido. Ô, Menor, vai... Vem cá, mano. Vem cá, mano. Eu não tinha nada. Mano, depois eu vecalho, eu virava, mano. Eu dá 3k pra nenhum e morri, mano. Pelo menos eu dava... Ô, eu ri, como que eu ia eliminar? Sem nada. Dá pra ir junto pros caras. Morre aí, vai. Tá bom. Ok. Ô, Loco, mano, tua ciência do geral é muito... É, tudo... A minha ciência do geral é 15. Você tá arrumando o ult, então. Então você é bom. Você é bom. Então você tá telando, eu? Oi? Oi, gente. Eu tô tirando... Eu sou tão bom que eu tô atirando no colega aqui. Ah, no pé. Parar de... Tu lá. Mas eu morro... Não. Você tá tão bom que eu tô atirando no colega aqui. Você tá tão bom que você tá atirando no colega. Tô sem gelo. Tô falando que eu não vi... Que eu virei bosta. Me tela, me tela. Eu vou voltar aqui só pra dar três capas nele. Tô falando que eu tô virando merda. Qual é a habilidade do cara ficar ali em cima? Morre não, morre não, mano. Morre não, Victor. Eu vou fazer highlight. Mas vai aparecer a minha cara no teu highlight. Peraí que eu vou desabilitar. Não, só se ligar nada aqui na jogada. Tem um vale. Mande, eu vou pra ali. Eu vou morrer. Segura, segura. Segura, segura. Cadê o Kidd? Corante, só se ligar. Da pra levar os dois, dá pra levar os dois, tô correto. Hang lights, hang lights. Vai imitar, vai imitar. Oh, não deu. Pagodista. Calma, não deu. Vou ver na live como saiu aqueles três capas por aí no maluco lá. Vou até ativar a câmera aqui já de volta. Quer pagar de insta-play? Mano, eu tenho três capas no maluco ali, mano. Quer pagar de insta-play? Oh, mano, eu só morri porque você falou que eu ia imitar, mano. Na próxima vez eles falam que eu vou morrer. É muita pressão, né? Não aguenta. Muita pressão. Imagina esse cara jogando mais NFA. Rapaz, é, é, deve ser, deve ser muito, muito tenso, não? Suado, jogando NFA. Fica suado. Tá na primeira partida que tá do caminho tenso. Cês vão comer suado. Mano, os caras falam... Não, vou desmontar suas pets só pra mim falar coisa. Mano, cês falam que eu não aguento, mas quem tava morto era vocês, né? Tá bom, cara. Não, mas não, não é esquisito. Cadê o capa? Ai, bugou. Ai, velho, tem que ficar ligado nas... Eu tenho choquei das costas. Ah, mano, o cara, o cara conseguiu me matar a cagada aqui, ó, mano. Perdemos. 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 Não. Confio no seis. Tá ótimo, né? Eu confio também. Tá burradão, travadão, o cara lá de cima. Eu perdi. Eu perdi. Zero capa. Ai, valeu. Já foi melhor. O famoso, o mito. Ó, mito daí. Eita. Meu Deus, não dá. Dá pra levar uns dois. Se levar uns dois, se ganha meu like. Ai, sentou. Ah, vem fácil. Tomar no cu. Eu vou pegar desafiante, mas não vou pegar Dima. O recruta, você tá ouvindo? Tô na escuta. Bora de novo. Beleza, eu tenho que passar pra carregar. Beleza? Beleza. Você vai... Não escutei, mas você vai sair? Não, eu vou passar pra carregar porque eu tô sem bateria. Ah, beleza. A hora que dá uma carinha, você manda mensagem. Beleza. Daí você vai ficar fazendo live ou você vai parar de fazer live? Eu vou caçar os caras aqui de novo. Vai... Não, não. Acho que eles já estão em partida. Beleza. Eu vou ficar tendo em tua live, se você estiver em live. Beleza? Falou. Eu vou entrar ali. Eu vou entrar ali. Eu vou entrar ali. Vamos no aleatório então. Olha o recruta aí, o bravo. Ae... O bud. O bravo recruta. Eu tô um bom tempo sem jogar, pô. Tô com a ciência dura pra caramba. Vamos lá. Vamos lá. Ó, tem dois vindo aí, eu vi o moleque tava molhando. Derrubei um. Ó, tem dois vindo aí, viado. Se fosse você, cair. Bom, vamos finalizar, né? Tá certo. Deixar igualado esses três. Agora sim, agora é 3x3. Tem outro aqui comigo já. Outro. Eita, tá os três comigo. Dois capas, eu dei um. Oh, aqui não, parceiro. Caralho, caralho. Vem, 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 vem. Ameada. Oh, caramba. Ameada, ameada aqui, ameada aqui. Ah, esse moleque me deu um capa muito mentiroso. Como é que dá a capa de 1500 de perto? Ó, a vida dele, cara. 35 HP, porra. Eu dei 165. Esse é nosso, hein? Vou marcar a direita. É a esquerda aqui. Lofo esquerdo. Ah, 32. Quero ver se pegou uma cena boa aqui, porra. Aqui é complicado. Pois é, cara. Eu acho, cara. Olha o bicho vindo lá, ó. Não deixa passar aí. Deitei, mano. Deitei, mano. Tá salvando. Tá salvando. Tem cara aí em cima? Vamos lá, ajuda ele. Não, eu... Vem com o... Aí, na tua as costas. Ai! Ave Maria, agora é sim, babaldada. E aí, pastal, né? Deu quanto até de tirar no colega? Pega aqui, ó. Tá em cima. Tá em cima, tá em cima, tá em cima. Ai, corre. Corre lá. Ah, vai tomar no... Ah, mano, a menina grudou no outro, mano. Ele vai grudar no cara que tá... Não. Não faz esse sentido, né? Tu mira no cara, mas o outro tá deitado no chão já. Ah, era nosso, velho. Vou subir. Eu vou pegar o meio da secha já aqui, ó. Ficar aqui no meu cara. Tem cara aí de grudando na tua frente? Aqui não. Tem dois, velho. Aqui até agora não vindo. Olha o cara caindo. Vamos lá ajudar ele. Vixe, chegou os quatro lá. Tem um na granada, mano. Zé Costinha, maluco. Zé Costinha, filha da mãe! Não, o cara toma dois tiros de babau no peito e não morre, mano. Ainda fica com 54 de vida. Valeu. Calahara é muito dupe, dá pra cá. Não, 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 não é foda. Agora a gente tem que ficar os três juntos, não, fodeu. Vamos pra onde? Tem que ficar dentro da casa. Bora. Vamos pra essa casa aqui, ó. Se eu tiver aí, dá um salve aí. Eu vou cá em cima. Ah, tá. Ó, tem dois lá em cima do... Tem um vindo aqui, tem um vindo aqui. Calma, 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 calma. Tem um em cima da loja. A massa é cedo. Olha ele, olha ele. Olha ele. Capa de... Três, três contra três. Boa. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Calma aí, calma aí que eu tô na visão dos caras aqui, ó. Tem um na loja lá na frente, deve estar aqui, ó. Esperto. E os outros dois até dentro da casa, hein. Só tem dois nessa casa aí. Vila, 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 vila. Ele desceu, ele desceu. O da loja desceu. Ó, vou pegar esse mona aqui. Me dá conta. Vamos saber onde o da loja foi agora. Eu acho que o da... Ó, o da loja tá... Tá avançando lá. Tem ok, tem ok. Deixa eu ver. Ah, nas costas, nas costas, nas costas, nas costas. Tem um. Tem um. Vem, 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 vem. Vai nos ajudar a ser a dançar. Lucha, lucha. Só roxas, não. Vitor, tá aí ainda. Manda salve. Eu vou descer pro Platina 3. Sem o C aí, ó. Culpa é tua. Têm um. Têm um. Têm um. Têm um. Têm um. Vou fechar A love Eu vou trabalhar Fazer alguns trampos aqui Depois eu barto